É, agora eu só explico uma coisa, e as instalações de água, esgoto da casa, teve algum problema por ser de steel frame ou não? Não, o problema que tem aqui é o de execução, por exemplo, o profissional não instalou o registro geral na casa. Aí falta de projeto também, né? Cara, é assim, não colocou, por exemplo, o extravasor na caixa d'água. Então se a boia der algum problema, a vaga. Fedeu, a casa inteira, vaza tudo. Mas assim, é mais fácil executar uma instalação hidráulica numa casa de steel do que a de alvenaria. Simples. Eu sou especialista em alvenaria, eu sei o que eu tô falando. Estou a vida inteira fazendo isso. O que a gente faz? Consertar, então, essa questão da hidráulica é mais simples aqui? É mais simples porque, digamos que fosse, por exemplo, digamos que eu tivesse que consertar aqui. Eu tenho piso, sempre eu falo pro pessoal, gente, fez uma obra, eu, eu sempre deixo uma caixa de piso sobrando e guardo. Sim, excelente, boa prática. Aqui fizeram isso, os piso estão lá, tá guardado. Se eu precisei no banheiro, eu posso, por exemplo, fazer da parede externa, que eu tenho condição de fazer pelo quarto, por exemplo. Sim, é verdade. Então, pô, é tão simples quanto assim, eu tenho ferramentas, você sabe que eu tenho todas que precisam. Então, eu tenho uma ferramenta que é o serrote elétrico. Eu corto, tiro, essa mesma peça que eu tiro, eu vou devolver pro local. Então, assim, com muita facilidade. Então, é mais simples fazer reparo e manutenção no estilo do que na alvenaria. É, porque se for na alvenaria, você tem que quebrar tudo, sai quebrando tudo, tipo assim, ali você corta. Você corta e bota um corativo, vamos dizer. Na alvenaria, não. Quando você quebra, por exemplo, poeira. O melhor jeito na alvenaria pra fazer é cortar, por exemplo, uma serra mármore. Aí você vai fazer poeira. Tudo bem, dá pra aliviar a poeira, mas é sujeirada toda. Cara, não tem nem comparação, é muito mais simples. E eu não tô falando com muito mais simples pra te agradar, é muito mais simples. Não, né? Tô que você tirou já o móvel daqui, botou pra lá. É, eu mudei tudo. Aí provavelmente botou tomada lá que não tinha. Tudo, tá tudo embutido. Aqui não tá aparecendo, mas tá tudo embutido. Pois é, aquela história, né? Eu sempre falo pras pessoas, se você quer reformar ou mudar alguma coisa... Você tá sentindo cheio do bolo, né? Tô sentindo cheio do bolo, tá? É. Mas eu sempre falo pras pessoas, se você quer alterar alguma coisa ou consertar alguma coisa numa obra, de estilo, você leva dois dias. É, e... E a alvenaria vai ser duas semanas. E quer ver uma coisa que eu acho legal? Aqui, pela estrutura da casa, eu quero fazer um segundo pavimento no futuro. Você tem até um pé direito duplo aqui, né? Tem, aqui o pé direito é bem grandão. Aqui tem três metros e alguma coisa. Olha, é bem alto. Olha, é bem alto. Então aqui a gente quer fazer um segundo pavimento. Olha só, pessoal. Se eu fosse uma obra de alvenaria, por exemplo, tá? Eu teria que seguir pra depois fazer o cintamento, pilares, todo aquele negócio pra botar lá e papapá. Qual é a vantagem aqui? Eu arranco essas treliças, que eu já parafuso todas e não jogo nada fora, certo? Não, não joga nada fora. Eu guardo a mesma medida, tiro, vem e coloca lá de seca. Sim. Subo as paredes, que já é tudo engenharado, bonitinho, coloco no lugar e coloco ele lá em cima de volta. É isso aí. Mesmo lugar, mesma coisa, mesma medida. Então assim, claro que toda reforma dá trabalho. Sim. Né? Assim, pô, vai mexer aqui, se tem que tirar móvel e tal, toda reforma dá trabalho. Só que assim, o estilo, ele te dá até essa possibilidade a mais. Por quê? Eu vou lá na Helena, faço um orçamento de quantas treliças eu quero pronta. Então ela já vir semi-pronta ou até pronta na Helena. Ou até pronta. Até pronta. Porque assim, eu pago lá o frete, né, direitinho. É isso aí. O caminhão entrega aqui pra mim montada. É isso. Pra treliça vale a pena. Parede eu não vejo tanta vantagem não, mas pra treliça... É, parede eu também não vejo vantagem, mas treliça sim, que é grandão, né? Tem que estar montando. Então, por exemplo, digamos que eu precise aqui, aqui dá 30, 30, né Helena? 40, 40. Lás seca, né? É. 40 e 40, lá é seca. Então, ó, 40 e 40 eu vou botar lá é seca. Aí vamos dizer, deu um exemplo. Ah, deu 20 treliças. Vai vir pronta, cara. Aí, e outra coisa, por ser de estilo, é leve pra jogar pra cima. É, não precisa de munk. É, porque, por exemplo, se for, dependendo do material que for, filho, só no munk. Aqui não. Tem essa vantagem de, pô, duas cabeças chegar, empurrar e botar lá em cima. Então, existe uma vantagem no estilo que só quem trabalha no estilo sabe o que eu tô falando. Galera, vamos agradecer ao Wesley por essa super visita, por esse convite, por esse papo maravilhoso. Se vocês não conhecem o canal do Clube do Gato, não deixa de lá. Sabe aquela parte do civil que eu não entendo nada, né? E eu nem falo aqueles detalhes, assim, que eu sou, dou orelhada. Pois é, esse cara que é um especialista. É ele que finaliza a obra todinho. Eu começo, ele finaliza. Então, se você tiver qualquer dúvida, não deixa de lá no canal, pegar as dúvidas dele sobre montagem, construção, instalações e seguir e se inscrever ele também, né? Sim, ela tem muita coisa lá no Clube do Gato. Muita coisa. Vai lá no Clube do Gato. A gente se vê, então. Pessoal, foi um prazer participar aqui do canal da Helena, tá? Prazer ter recebido a Helena aqui em casa. Obrigado, Helena. Obrigado por ter vindo. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, tá? Sei que sua vida, até pra responder o WhatsApp, eu vi só misericórdia. Brincadeira, pessoal. Mas, assim, é vida por vida mesmo. E foi muito bom, muito bom participar. E eu espero que o teu público possa ir lá no Clube do Gato e conhecer um pouco mais lá do nosso trabalho. Com certeza. Tchau, tchau, gente. A gente se viu por aí. Valeu.